Arroio Sapucaia, na São José, hoje é 4 de abril de 2017. Arroio Sapucaia, no bairro Navegantes, hoje é 4 de abril de 2017. Arroio Sapucaia, na ponte da Avenida Brasil, hoje é 4 de abril de 2017. Arroio Esteio, no bairro Liberdade, hoje é 4 de abril de 2017. Arroio Esteio, na Bento, hoje é 4 de abril de 2017. Arroio Esteio, na Teodomiro, hoje é 4 de abril de 2017. Arroio Esteio, na Transposição, com a Avenida Presidente Vargas, hoje é 4 de abril de 2017.